Violência. O encarnador denuncia agressão praticada por servidor da Secretaria Municipal de Ordem Pública. Ele relatou que percebeu que o carro da prefeitura estava sendo conduzido aparentemente por um idoso. Por isso, se aproximou, questionou o homem sobre a questão do isolamento social e durante o diálogo, acredite se quiser, entre os dois, entre o diálogo entre os dois, o servidor perdeu a cabeça e partiu para a agressão. Vamos entender melhor essa situação agora. Vamos ver. Uma situação vem ganhando repercussão nas redes sociais depois de um vídeo que foi publicado por um encarnador e eletricista que estava prestando um serviço na Avenida dos Trabalhadores, Avenida Dante Martins de Oliveira. Ele percebeu que um carro da prefeitura estava se deslocando e percebeu que, aparentemente, o motorista era idoso. Então, ele se aproximou para questionar, se sentiu incomodado pelo fato de um servidor da prefeitura, aparentemente idoso, estar trabalhando em meio a esta pandemia do coronavírus, quando justamente a prefeitura recomenda o distanciamento social. E quando ele se aproximou para questionar com o fiscal sobre isso que estava acontecendo, sobre o trabalho dele durante este período, acabou acontecendo uma confusão. O servidor se irritou com o trabalhador e partiu para a agressão. O fiscal da prefeitura aqui, eu sou cidadão. Quantos anos o senhor tem? Desculpa a pergunta. 56. 56 anos? O senhor não era para estar em casa, não? Não, não. Eu estou trabalhando. Ué? Ué, por que não? Mas o senhor... Eu não sou diabético, não tenho nada, companheiro. Mas a idade... Ah, aqui, meu. Isso aí é para você. Fiscal da prefeitura de Manuel Pinheiro trabalhando aí, ó. Ué, cadê? Cadê Manuel Pinheiro preocupado? Cadê Manuel Pinheiro preocupado com eles? O quê? Ah, vai de exato de outro, meu. O senhor não é fiscal da prefeitura? E daí? O senhor não ganha do meu dinheiro? E daí? O senhor não, meu. Porque eu estou vendo que o senhor não vai dar... Sabe, perito. Vai, vai, vai. Qual foi a sua atitude, a sua abordagem com ele? Foi agressiva? Como que foi? Olha, a minha intenção, quando eu vi o carro estacionando e imediatamente desceu o motorista aparentando ter uma idade que está em zona de risco, né? Eu me senti incomodado, me senti indignado pelo fato de ver que o prefeito Emanuel Pinheiro tem pedido para a população ficar em casa, tem feito campanha, fechado empresas e tudo mais, né? A princípio, pelo que eu observei, ele estava fazendo um serviço particular, né? Tem movimentação de dinheiro ali, né? Eu acredito que a prefeitura não faz esse tipo de pagamento, né? E ele usando o carro da prefeitura, usando o seu momento ali de trabalho, de fiscal, entrando nesse estabelecimento, a qual eu tive que entrar atrás para eu poder fazer o questionamento, para eu poder perguntar. E ele já peguei ele num ato ali de transação financeira. Agora não sei, né, dizer se ele estava a serviço, mas creio eu que não. Eu estou expondo isso, né, que eu acredito que toda a mídia vai ver, toda a sociedade vai poder tirar melhor conclusões. E se me procurarem, eu estou aqui para dar explicação sobre o que aconteceu, né, mas não tenho intenção de procurar o poder público a respeito disso. O vídeo em si está aí para cada um ver e achar de fazer o que é melhor para fazer. Ok, obrigado, Maicon, pelas informações. Bom, então está aí, como ele mesmo disse, o vídeo fala por si só. Independente do que foi que aconteceu nesse diálogo ou de qual estaria sendo a atuação deste fiscal, nada justifica esta agressão que foi praticada por ele. Até o momento ele não foi identificado, essas imagens foram veiculadas, como a gente disse, nas redes sociais. E o Maicon recebeu aí vários pronunciamentos de pessoas que se sensibilizaram com a ação e ficaram ao lado dele nesta revolta contra este ato estúpido por parte de um servidor público municipal. Com imagens de Paulo Henrique e apoio técnico de João Campos, Luiz Vieira, para o Cidade Alerta MT. Com imagens de Paulo Henrique e apoio técnico de João Campos, Luiz Vieira 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 e apoio técnico de João Campos, Luizia 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 e apoio técnico de João Camp